Está começando o programa mais inspirador da televisão brasileira. São histórias de vida, informações, conteúdos que podem mudar sua maneira de ser, ver, sentir. Então não sai daí, está no ar o Educação! Minha entrevistada é a psicóloga do desenvolvimento, psicopedagoga, professora de educação especial da Unirio, Aline Lamoglia. Muito bem-vinda, Aline! É um prazer receber você aqui na Educação. Ainda mais para falar da sua vida e de um tema tão especial que é como você trabalha, o que você faz. E aí eu já quero começar no seu trabalho porque é um trabalho tão importante, tão necessário que as pessoas saibam a respeito que elas... Porque há muito desconhecimento, há muita desinformação, falta de informação, vamos dizer assim, a respeito de aspectos tão importantes na nossa sociedade. E aí nesse sentido, você tem uma frase e fala que a intervenção precoce subverte a biologia. O que essa frase tem? O que você quis dizer? É, você já começou pela frase polêmica, né? Então, essa frase assim, eu acredito muito no poder da intervenção. E eu acho que ela muda tudo. E ela muda até quando a gente está diante de um problema biológico. Então veja, por isso que eu chamo de subverter a biologia, né? Porque a princípio, a biologia, a neurobiologia poderia ser alguma coisa determinante, determinista. Alguma coisa que prevê como que aquele organismo vai se desenvolver no mundo, no percurso da vida dele. E na verdade, a intervenção pode mudar isso. E ela pode mudar isso melhor ainda se ela começar cedo. Porque a gente tem uma palavrinha mágica, que é a plasticidade neuronal. Que eu venho estudando ao longo dos últimos oito anos, de forma mais detida. E vejo o quanto que é plástico o cérebro dos pequenos. E o quanto a gente pode mudar isso que a biologia traz. A gente pode melhorar e mudar. Então por isso esse caráter meio subversivo de dizer isso. Sim, sim, sim. Porque geralmente um diagnóstico te coloca um rótulo. Tanto para a vida no geral, na escola. Enfim, as pessoas mudam. A gente muda. Então, realmente você primeiro, identificar aquela pessoa pela deficiência, enfim, que ela tem. Segundo, você rotular que ela não pode se desenvolver, que só vai até aqui, porque a medicina diz que só vai até aqui. Agora, Aline, nos últimos anos, o conhecimento acerca das manifestações precoces do transtorno do espectro autista tem aumentado muito. Sim, sim. E a gente não sabe dizer exatamente a que atribuir isso. A que atribuir esse aumento numeroso de casos. A gente já ouviu, eu já li na mídia, algo em torno de um para cada 30 crianças. Na verdade, esse não é o número do Brasil. A gente não tem essa estatística no Brasil. Talvez tenhamos agora o consenso, que está em curso nesse momento, mas a gente não tem ainda. Então, a gente trabalha com algumas estatísticas que são dos Estados Unidos. Porque lá existe esse número, já contabilizado nos estados, nos diferentes estados, que é de um para cada 48 nascimentos. Então, um em cada 48 crianças tem alguma expressão do espectro do autismo. E isso fala de um número que exige política, exige política pública, exige uma organização para que essas crianças possam ser identificadas o mais cedo possível e depois identificadas, acompanhadas. Que aí é o que eu chamo mesmo de intervenção. A intervenção, ela não se dá com o diagnóstico. O diagnóstico é o comecinho do caminho. Diagnostica a criança com autismo e aí ela precisa de alguns acompanhamentos. Que dependerão, claro, da gravidade do espectro e das necessidades dela, das demandas que ela tiver. Sim, pela minha pesquisa, por estar no grupo de pesquisa, ter feito parte do grupo de pesquisa e tudo mais, e também por ouvir muitas pessoas aqui no Educação, eu sei que o autismo vai numa determinada idade, é que geralmente as pessoas começam a perceber algumas coisas na criança e aí procuram um especialista, os pais, enfim. Como é possível fazer essa identificação nos bebês? Então, essa é a pergunta que me move atualmente. É o que eu estudo atualmente, que é a intervenção precoce, é a identificação precoce e intervenção precoce. E como é que a gente pode ver isso nos bebês? Através das respostas deles de habilidade social e de início de comunicação. Então, a habilidade social, por exemplo, ela começa quando o bebê olha para o outro, quando o bebê olha para a pessoa que cuida dele, ou para a pessoa que lida com ele. Isso é quando? Com quantos meses? Então, na verdade, isso é se o desenvolvimento, se o neurodesenvolvimento estiver típico, se não houve nenhum problema de neurodesenvolvimento lá na barriga da mãe, com esse bebê, ele já é capaz de fixar o olhar no olho do outro a partir do nascimento. A partir do nascimento? A partir do nascimento. A gente tem, eu tenho imagens, inclusive, eu costumo mostrar essas imagens quando eu estou trabalhando, quando eu dou aula, né? Estou trabalhando com pessoas que estão tendo o primeiro contato com a intervenção precoce, que é mostrar bebês que acabaram de nascer. Indubitavelmente. Bebês ainda que estão sujinhos, né? Que acabaram de sair da barriga, ainda estão naquele procedimento todo que os médicos fazem. E eles não enxergam, né? E eles já, eles têm alguma limitação visual, né? Mas eles são capazes de identificar o rosto humano e de fixar o olhar no olho da mãe ou no olho do pai, assim, aquela pessoa que recebe aquele bebê inicialmente, né? E eu digo que é indubitável porque, assim, é claro que aquilo, de fato, é o momento do nascimento. Ninguém fica com dúvida em relação a isso, né? E depois, esse olhar, ele vai se sustentando cada vez mais e gerando episódios cada vez mais longos de fixação do olhar. Isso mostra um começo de interação ok. Se isso acontece com o bebê pequenininho, é porque está tudo se desenvolvendo ok. E aí a gente vai ter um problema, Dani, que é o seguinte. A gente tem um tipo de autismo que ele é chamado de autismo regressivo. Por quê? A criança não apresenta essa problemática da habilidade social ao nascer. Ela começa com um desenvolvimento que parece típico. Então, ela olha no olho, ela sorri em resposta ao sorriso do outro, ela atende a comandos verbais simples, ela abobucia, limita, enfim. Ela faz um desenvolvimento que é muito, muito parecido com um desenvolvimento típico. Mas ela vai perdendo essas habilidades por volta dos dois anos. E, em geral, aos três anos, ela já perdeu essas habilidades e ela abre um quadro, é como se abrisse, né? Abre um quadro, como a gente costuma dizer, de autismo. Entende? E isso foi tão... Que é, de repente, não acompanhar, né? Que é não acompanhar mais, não responder mais a comandos verbais simples. Coisinhas, brincadeirinhas que a gente faz com os bebês, né? De imitar, de fazer ações, enfim. Eles começam a perder isso, né? E havia tantas dúvidas em relação a esses relatos que as famílias faziam, né? Porque as famílias procuravam os especialistas e diziam, olha, mas ele não era assim. Ele se comunicava, ele fazia menção de intenção comunicativa, ele respondia, ele imitava e depois ele perdeu isso. E com o tempo e com o crescimento da tecnologia doméstica, vamos dizer assim, a possibilidade de ter um celular na mão, né? E filmar esses comportamentos, esses especialistas começaram a ver que era verdade o que as famílias relatavam. Não era invenção, não era, enfim, uma dificuldade de ver os sintomas, era que realmente eles não estavam presentes naquele momento, né? Então, isso faz com que a gente precise observar o desenvolvimento inicial por um tempo longo e não pontualmente. Então, a ideia é acompanhar os bebês em vigilância, né? De desenvolvimento inicial até os dois anos de vida e não fazer fotografias desse desenvolvimento, porque essas fotografias podem parecer ok. Agora, se o bebê já nasce com essa identificação que você falou, né? Já mostrando ali o olhar diferente e tal, como é que essa intervenção começa ali? E como ela poderia ser feita? Ela pode começar ali, né? Tem um neuropediatra, o Paulo Liberales, não sei se você o conhece, ele fala sempre isso, a intervenção começa quando existe a percepção de que algo vai mal, ponto. E ele é muito preciso e muito, né? E eu concordo plenamente com isso. A intervenção tem que começar quando se viu que alguma coisa não está bem, né? Independentemente do diagnóstico, que pode demorar muito, e independentemente de adaptações que aquele lugar que aquela criança está, se é uma criança maior, né? Ou creche ou escola, são capazes de fazer para ela. Entende o que eu estou dizendo? Porque, assim, às vezes a escola espera o diagnóstico. Então, o diagnóstico não vem e a escola não pode fazer. Pedagogia clínica, né? Exatamente, e a pedagogia não pode ser clínica. Ela precisa ser social, ela precisa olhar para a demanda da criança e fazer as adaptações que a criança exige naquele momento. Mas não é isso que acontece muitas vezes, né? Muitas vezes não existe esse diagnóstico precoce e, portanto, a escola fica também limitada a fazer as adaptações e nada acontece. Então, essa criança, ela vai crescendo e ela vai, enfim, não sendo capaz de aprender essas habilidades sociais e chega num momento que é um marco muito importante, que é quando ela deveria começar a falar e ela não fala. Porque, veja, a fala é reflexo de um comportamento pré-verbal que deveria ter acontecido antes, mas que não aconteceu. Então, se não aconteceu, não vai acontecer a fala. Só que aí a criança já tem três anos, já tem quatro anos, entende? E foi isso que me levou ao trabalho de identificação precoce, às pesquisas, enfim. Por quê? Eu comecei a receber no consultório crianças com quatro anos, cinco anos, seis anos. Entende? Quando a gente já perdeu uma parte tão, tão importante do desenvolvimento e que surtiria muito mais efeito se a gente tivesse feito intervenção mais cedo. Então, isso não quer dizer que a gente não possa começar a qualquer tempo. Pode e deve começar a qualquer tempo, obviamente. Mas a gente teria o melhor prognóstico se a gente tivesse começado antes. E assim, na prática, doutora, só para as pessoas saberem, como se dá, por exemplo, a intervenção, como se daria a intervenção para um bebê? Eu vou partir do contato ocular, que é o primeiro marco zero, marco zero do desenvolvimento infantil. Precisa olhar no olho do outro. Se isso não acontece, precisa acontecer, para que outras habilidades possam acontecer. Então, por exemplo, é um bebê que não olha no olho do outro. Eu preciso que ele faça isso, porque como eu falei, esse é o marco zero do desenvolvimento. Então, eu vou trabalhar com essa família, ou com alguém dessa família, com um membro dessa família, que vai aprender a olhar o comportamento dessa criança junto comigo e aprender estratégias para que ele olhe no olho. Então, isso vai desde as coisas mais simples, né? Colocar um brinquedo que ele quer aqui, entende? E meio que obrigar esse bebê a cruzar o olhar com o olho de quem está fazendo essa atividade com ele. Depois disso, uma vez que isso funcionou, eu preciso que ele faça o apontar. O que é o apontar? É a primeira comunicação do bebê que fala sobre leitura de intenção. Ou seja, a criança aponta porque ela quer que o outro olhe para aquilo que ela está olhando. Certo? Então, na medida em que a criança não aponta, eu preciso ensiná-la a apontar. Como é que eu faço isso? Um exemplo é colocar algo que ela quer no campo visual dela, mas fora do alcance da mão dela. Então, ela vai olhar para aquele objeto e ela vai fazer algum tipo de comunicação com o adulto para que o adulto pegue aquilo para ela. Entende? O que é isso? É triangulação do olhar. Ela vai olhar para o objeto que ela quer e vai olhar para o adulto. E quando isso se repetir, o adulto vai entender que ela quer aquele objeto e vai lá e pega. Veja, tudo isso que eu falo é sistematização de coisas que a gente aprendeu com o desenvolvimento normal. Com certeza. Porque a criança normalmente faz isso. A gente não ensina para a criança típica a fazer isso. Ela faz... Naturalmente. Naturalmente. O que a gente faz na intervenção com bebês é sistematizar algumas coisas que a gente aprendeu com o desenvolvimento típico e precisa ser replicado com ela para que ela consiga fazer. E aí, bom, tem o apontar, depois tem responder ao chamado do nome, que também é muito importante. Essa criança... A identificação, né? Ter a identificação. Exatamente. Então, dependendo de onde é que está a falha no desenvolvimento da criança, a gente vai montar as estratégias para ela. Por exemplo, se é uma criança que já olha no olho, eu parto para o ponto seguinte. O ponto seguinte é apontar. Depois que ela apontar, ela vai triambular o olhar com o olhar do adulto. Depois ela vai começar a entender as palavras que a gente usa para se referir aos objetos. Depois ela vai falar, entende? E depois construir pequenas frases com duas palavras e, enfim... Então, o rumo que a gente tem que fazer... De repente, pode se acostumar a não se afetar tanto com a luz, com a luminosidade e com os sons. Que a gente sabe que a pessoa que tem o... Que está no espectro... Ela ouve muito mais alto. Essas desintegrações, exatamente. Então, por isso que eu falei lá no comecinho que a gente vai encaminhar para os especialistas que forem necessários para trabalhar as demandas daquela criança. Então, eu sou psicopedagoga, mas assim, eu trabalho junto com fono, junto com TOs, né? Que são terapêutas ocupacionais. Sim, tem que ter uma equipe. Por quê? Porque tem coisas que não são da psicopedagogia ou da psicologia, né? É isso que você falou que é muito importante, né? A desintegração sensorial que eles apresentam... Os terapeutas ocupacionais têm técnicas específicas para trabalhar com isso, né? Para fazer essa dessensibilização e permitir que essa criança tenha uma vida mais confortável. E a gente sabe também, né, Aline, que o cérebro, ele vai criando... A gente tem essa capacidade cerebral e, portanto, a intervenção é tão importante de ir se moldando, né? Ele vai fazendo novos caminhos, ele tem essa propensão. Pessoas que sofrem acidentes, por exemplo, que perdem parte do cérebro, mas não comprometem suas funções motoras, o cérebro reconstrói. Então, assim, tanta coisa que a gente não sabe e sabe, por que não usar esse saber para aumentar a qualidade de vida, né? Para a gente ter ali uma criança com um desenvolvimento melhor do que esperar até 5 anos, 6 anos, sem essas intervenções, sem esse tratamento que é necessário, que é de extrema necessidade. Qual o ano? Isso que você falou, Dani, deixa eu só falar. Isso que você falou é super importante, né? Isso fala exatamente da questão da plasticidade neuronal e do quanto o cérebro... Você falou de um caso de acidente, né? De uma lesão que aconteceu naquele cérebro. Mas quando eu falo também de algo que não é lesão, mas é uma questão neurobiológica, como é o autismo, o processo é o mesmo, né? Eu preciso instituir novas conexões para que elas fiquem fortes dentro daquele cérebro que nasceu com aquela condição neurobiológica, né? Então, é muito importante isso, né? Se a gente sabe isso, né? Como a gente sabe hoje, muita coisa que a gente não sabia há 30 anos atrás sobre o cérebro, né? Como a gente sabe isso, que é possível fazer novas conexões e tornar essas conexões robustas, a gente deve interferir o mais cedo possível e não esperar, né? A questão da espera é algo que traz muita angústia para os pais, né? Eles ouvem isso de especialistas, por exemplo, entendem? Ouvem assim, ah, mas você está muito ansiosa. Ou então, essa criança nem foi para a creche ainda, essa criança nem desfraudou, né? Como é que você está vendo problemas no desenvolvimento de uma criança pequena? É, o negacionismo, né? Exatamente. E até em relação a essa questão, né? De construir novas pontes, novos caminhos no cérebro, a gente tem notícias de pessoas profissionais que dizem, pô, se você todo dia pega o mesmo caminho para casa, vai por caminhos diferentes para o teu cérebro, né? Para você ter mais conexões ali, para se desenvolver melhor. Não faz a mesma coisa sempre, muda. Nossa, a gente vê muitas notícias a respeito disso. Exatamente. Não foi só o acidente. Sim, orientações para velhinhos, não é? Assim, se está começando a aprender, memória, o que faz para exatamente isso. É isso, é isso. Agora, qual o papel da escola nesse aspecto? Essencialíssimo, né? Essencialíssimo. A escola é... Eu amo a escola, né? Eu sou uma apaixonada pela escola. E por isso sou psicopedagoga, né? Porque eu resolvi isso muito cedo na minha vida acadêmica. Eu sabia o que eu queria muito cedo. Esperei durante muito tempo na faculdade o momento de fazer o estágio, que era o estágio que eu queria, que era em psicopedagogia institucional. Naquela época, lá no século passado, tem muito tempo, né? Mas assim, porque a escola é o lugar onde a mudança pode acontecer, né? A escola é o lugar onde a intervenção pode acontecer, né? E quando eu falo de escola, qualquer escola, né? Eu acredito que isso acontece na creche, isso acontece no ensino básico, isso pode acontecer até na universidade também, né? É onde a transformação pode acontecer. Então, o papel da escola para crianças neurodivergentes, né? Como a gente tem chamado ultimamente, é importantíssimo, né? Porque ela vai fazer essa transição, né? Daquilo que não está caminhando bem para algo que pode caminhar bem. Então, o papel da escola na intervenção é muito importante. E aí, a gente tem lá com o Vigotsky, né? Começo do século XX. A fala dele, ele diz, a escola vai promover essas zonas de desenvolvimento proximais, né? Ele chamou assim, as zonas de desenvolvimento proximal. É onde o professor pode interferir e provocar uma aprendizagem. Isso é lindo, né? Porque o professor pode... E ainda é inclusão. A gente pensar isso é inclusão. E ainda é inclusão, exatamente, né? E ele não falava nesses termos, né? Inclusão, em 1919, século passado. Mas ele falava sobre a transformação que acontece quando a gente não se contenta com o que a criança pode responder e espera mais dela, né? E isso é fantástico. Porque é exatamente isso, né? Você já falou isso mais cedo, né? No comecinho da entrevista. Aquilo que dizem que ela não pode fazer, ah, eu acho que ela pode. Vamos tentar desse jeito, né? E quando a gente tenta desse jeito, ela pode. Ela mostra para a gente que é possível aprender. Então, a escola é essencial nisso. E o professor é essencial nesse processo também. E quando a gente está falando de inclusão, só para quem está nos assistindo e não sabe, a gente está falando em colocar esse aluno que faz parte do espectro na turma regular de pessoas, vamos dizer assim, que não tenham deficiência. Então, é fazer realmente... Porque essa pessoa faz parte da nossa sociedade e não tem que ficar presa, aprisionada, num gueto com rótulo ali. Então, a gente defende isso. Tenho certeza que a professora também defende. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. No nosso laboratório... Escolhe para todos, né? E todos significa todos. É, pois é. Por isso que a gente não fala educação inclusiva lá no laboratório. A gente fala inclusão em educação. Porque educação já é inclusiva. Todos têm direito a ela. Poder. A gente usa a inclusão em educação. Você tem dois projetos sobre o tema. E eu queria que você detalhasse um pouquinho para a gente. Bom, eu acho que você está se referindo, primeiro, a uma busca que eu fiz de instrumentos. Até chegar num instrumento que eu uso hoje, que é um protocolo australiano. Eu gosto muito de falar isso porque a gente sai do centro do mundo, né? Que é a Europa. E a gente vai para a Austrália, que é um país que tem produções incríveis em termos científicos e acadêmicos. E pouca visibilidade ainda, infelizmente, em relação a tudo que se faz lá. E eu cheguei a esse instrumento através de um estudo que eu fiz, tentando encontrar quem trabalhava com intervenção com bebês até 24 meses. Era isso que eu queria, né? Eu quero saber quem é que trabalha com identificação de autismo cedo, muito cedo. E aí cheguei a esse instrumento, que é o SACS, chama S-A-C-S, Social Attention and Communication Service, que é um rastreamento para habilidade social e comunicação em bebês até 24 meses. E por que eu gosto tanto desse instrumento? E, assim, não ganho absolutamente nada por isso, mas divulgo esse trabalho porque ele não faz aquelas fotografias que a gente falou ainda há pouco. Ele acompanha esse bebê longitudinalmente. Então, ele deve ser aplicado aos 12 meses, aos 18 meses e aos 24 meses. Sendo que, aos 24 meses, é possível falar com segurança se essa criança está dentro do espectro do autismo ou não está dentro do espectro do autismo. Entende? Nossa, muito interessante saber. É muito legal esse instrumento. E por que isso? Justamente porque, como existe aquele tipo de autismo que é regressivo, né? A criança pode começar a se desenvolver bem e depois ela perde as habilidades, esse instrumento, ele é sensível a isso. Ele percebe que aquela criança aos 12 estava bem, por exemplo, né? Aos 18 meses já não estava tão bem assim, já teve perda de habilidade, a linguagem não se desenvolveu como deveria. Aos 24 meses, se essa criança não estiver brincando de fazer de conta, né? E o brincar de fazer de conta é o último item dessa lista de itens que eu falava aqui, né? O contato ocular, o sorriso, enfim, né? A responsividade ao outro. Brincar de faz de conta é o último desses itens. Se a criança com 24 meses completos não é capaz de brincar de fazer de conta, é porque algo ali está errado. O que está errado? A capacidade dela de representar. A capacidade dela de se colocar no lugar do outro e fazer de conta, né? Então, se isso vai mal, a gente precisa começar a interferir nesse processo, nesse momento. E que passa por muitos pais, eu vou dizer assim, passa batido por muitos pais, até porque há conversas, né? Não só por pais. Sobre... Não, poxa. Não só por pais, a Dani. Cada um é cada um. Meu filho começou a falar com três anos, o teu pode começar a falar com quatro. Rola umas coisas assim, né? Porque você não... Porque as pessoas dizem, é popular. Eu tenho o pânico dessa frase. Qual? Cada criança tem seu tempo. É algo que a gente ou... Eu ouço quase todos os dias eu ouço essa frase. E é uma temeridade, um profissional, falar isso para uma família, para uma mãe que está angustiada porque já percebeu que algo não vai bem. E ela ouve isso. Ah, mãe. Calma. Cada criança tem seu tempo. Não tem. Caramba. De um profissional, realmente, é complicado. Então, assim... Aspectos de desenvolvimento. É. Então, conhecer esses marcadores, né? Eu chamo de marcadores biológicos do desenvolvimento inicial. Que aí já vou para o segundo projeto, né? Que você falou. Que é o atual. O que eu tento fazer no projeto atual? É capacitar pessoas que trabalham com pequenos. Para que elas identifiquem esses marcadores biológicos do comportamento cedo. Quem são essas pessoas? Pessoas que trabalham nas creches. Pessoas que trabalham na atenção primária, né? Enfim, na interface com mães que vão levar os seus filhos para fazer qualquer coisa no acompanhamento. Seja tomar vacina, seja olhar perímetro cefálico, seja olhar se o peso está bom, se a altura está boa. Não importa, mas vão para acompanhamento e fazem o rastreamento na idade certa, né? Aos 12, aos 18, aos 24 meses. Porque aprenderam a olhar esse comportamento. Então, a ideia desse projeto atual é essa. É capacitar essas pessoas para olharem esses marcadores e para já sinalizarem antes do fracasso. Antes que essa criança fracasse na educação infantil e antes que ela fracasse no ensino fundamental 1, ela já vai saber que algo precisa ser feito ali. Essa é a ideia e a pretensão desse projeto. E essas pessoas que são capacitadas, elas vão trabalhar onde? Nos hospitais? Qual é o núcleo de trabalho delas? Então, pois é, não. Na educação. Na educação. Já na creche ali, né? Creche, intervenção precoce e educação especial para os pequenos. A ideia é essa, né? O ideal seria que a gente estivesse também na saúde, entende? Porque na saúde a gente vai trabalhar com crianças que nem sequer foram ainda. Mas a gente não consegue... Porque como você falou, tem a questão do olhar no nascimento. O interessante seria também ter essas pessoas no momento do nascimento. Sim, né? E para saber se está tudo ok logo ao nascer, né? Sem dúvida. Por que você decidiu estudar esse tema, assim, esse tema específico? Que aí agora vamos falar mais de você, um pouquinho mais de você. Exatamente. Porque eu recebi as crianças tarde. Eu recebo ainda. Mas veja, isso está melhorando. Aos pouquinhos eu estou recebendo crianças cada vez mais novas. Que bom. Mas não é ainda uma realidade em todos os lugares, né? Eu recebia crianças com 4 ou 5 anos, que apesar de parecer cedo, já era tarde, entende? E por isso eu comecei a ficar angustiada com aquilo, né? Como dizia uma professora minha, a Solange Jobim, que trabalha com pequenos também, da PUC. Ela dizia assim, isso te fez questão porque doeu em algum ponto, né? E é isso, né? Aquilo me doía, porque como essa criança só chega agora aos 5 anos? Ela poderia ter chegado. Quanta coisa eu perdi e ela perdeu, né? Quanta coisa, né? A gente perdeu porque a gente não... Enfim, então esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto é que eu adoro bebês, né? Adoro bebês e eles são fantásticos. Eles aprendem tudo, né? Eu costumo dizer assim, em se plantando, em bebês, tudo dá, né? Se você ensina, ele aprende. Se você interfere, ele responde. E é muito fluido isso, né? Verdade. E cada vez mais... Fala, fala. Não, achei engraçado, outro dia, a menininha da minha amiga, filhinha da minha amiga, ainda não tem um aninho, tem meses, ela chegou lá em casa, estava no carrinho, né? Ela levantou a cabecinha para me olhar, ela veio, ela é muito simpática, aí eu achei tão, sabe, assim, não tenho filhos, então não tenho experiência com isso, e ela levantou a cabecinha no carrinho para olhar para mim, eu falei, ela levantou a cabecinha, aí minha amiga falou, não, ela faz isso sim, ela faz isso sempre. Eu achei tão bonitinho. Quer dizer, tem mesmo isso, ela tem poucos meses de nascimento, e já dá para perceber as coisas, com toda razão. E ela está interativa, exatamente, é isso, né? O interesse do bebê pelo outro, né? É algo que fica muito patente quando a gente está com um bebê com desenvolvimento típico. E o contrário é verdadeiro também, né? Um bebê que não se interessa pelo outro, pela presença do outro, né? Pelo olhar do outro, causa estranheza na gente, né? Então, foram essas duas coisas, assim, se eu consigo responder a tua pergunta, né? Foi o fato deles chegarem, de que eles são maravilhosos de trabalhar e da gente ver o resultado, né? E isso é muito bom também. Agora, como é que surgiu o seu interesse pela psicologia? Aí, coisa que remonta ao século passado, né? É, perguntar se seus pais influenciaram nessa escolha. Então, assim, não propriamente, mas eu tenho um irmão especial, né? Que é especial desde sempre, na verdade. E isso, por muito tempo, a minha família achou que fosse por causa dele, né? Mas, na verdade, eu já brincava de analisar as bonecas, né? Eu falo isso na sua entrevista, inclusive, né? Eu brincava que as bonecas... Eu fingia, né? Na minha brincadeira de criança, eu fingia que as minhas bonecas tinham dramas homens. Esse eu achei tão curioso, tão curioso demais. E elas ficavam cheirando o horário para falar comigo, né? E era uma brincadeira, que, na verdade, eu nem nomeava ainda, né? Porque eu não sabia que isso era psicologia, que tinha uma profissão, que era assim, enfim. Eu não sabia nada disso. Mas eu achava legal ouvir as histórias, né? E ouvir aqueles dramas que eu mesmo inventava para elas, obviamente, né? E ficar analisando aquilo. Então, eu acho que desde sempre eu quis ser psicóloga, né? Eu acho que você inventou uma brincadeira, porque eu nunca ouvi dizer de ninguém brincar disso, cara. Das bonecas contando seus problemas. Ou seja, ali você criava... E assim, durante muito tempo, eu também quis ser... Durante muito tempo, já depois de ser psicóloga, né? Eu quis estudar medicina. E até tentei algumas vezes, né? Hoje eu já falo disso sem mágoa. Durante muito tempo, eu era magoada ainda, né? Mas não consegui, não consegui por vários motivos, né? Porque é difícil mesmo e porque não dá para quem trabalha fazer um curso que exige todo o tempo de dedicação, enfim. E que é caríssimo. Ou se não é caríssimo, é difícil de passar para uma universidade pública, né? E durante muito tempo, eu vivi com isso. Até que eu fui estudar saúde da família. E quando eu fui estudar saúde da família, eu me encontrei, assim, né? Eu encontrei um nicho em que eu podia ensinar o que eu sabia para futuros médicos. E aí foi como se esse traumazinho, né? Que estava aí na minha biografia, tivesse resolvido. Porque foi muito bom. E eu pretendo ainda voltar a fazer isso, né? Dar aula de psicologia médica para futuros médicos. E, enfim, então, esse foi o caminho que eu encontrei para resolver isso. E foi muito bom. Que barato. E como você foi, tomou essa decisão nova, né? Vamos dizer assim, contando o seu passado para cá. Era uma nova decisão de fazer pesquisas e fazer esse tipo de pesquisa. Trabalhar nessa causa. Então, eu devo tudo a Caxias. Caxias foi o meu primeiro emprego, assim, né? Eu trabalhava com clínica já, naquela época. Comecei a trabalhar com clínica muito cedo. E logo depois que me formei. Mas, comecei a fazer concursos e fui trabalhar em Caxias, na prefeitura do P de Caxias, como psicóloga educacional. E, veja, eu não tinha especialização alguma. Eu só sabia que eu queria trabalhar com educação. E tinha estudado psicopedagogia. Mas, eu não tinha especialização em educação especial. Então, eu aprendi tudo lá, na prefeitura, trabalhando numa escola especial. Naquela época, isso era 1994. A gente não tinha ainda a lei da inclusão, né? Então, existiam as escolas especiais. E eu fui trabalhar em uma dessas escolas especiais do município de Caxias, como psicóloga. E foi lá que eu aprendi tudo. Foi um... Sim. Aí, estartou essa vontade de se aprofundar. Exatamente. E aí, eu fui trabalhar com surdos. Eu trabalhei com educação de surdos durante 20 anos. De 1992, antes até de entrar para a prefeitura, eu comecei a trabalhar numa escola que existia na Urca, na Colmeia, que depois fechou. Mas, então, de 92 até 2012, eu trabalhei com educação de surdos. Eu não nasci trabalhando com crianças com autismo, né? Mas, trabalhei com surdos durante muito tempo. E fiz todo o meu percurso acadêmico, especialização, mestrado, doutorado nessa área da educação de surdos. Até me desiludir em 2012, porque é muito difícil trabalhar com educação de surdos no Brasil. Sim, sim. Porque a gente vê as crianças fracassarem, né? A gente vê as crianças surdas indo para o ensino regular e, enfim... Um potencial jogado no lixo, né? Vamos dizer assim. Falar bem claro. Então, é... Porque é um potencial ali. Exato. E só... Uma criança que pode aprender uma língua, ela só precisa ser visual. Ela não pode ser oral. Porque uma língua oral, ela não é capaz de acessar. Mas, ela pode aprender uma língua visual para aprender qualquer outra coisa depois. Então, acreditando nesse princípio, como eu acreditava e como eu estudava e como eu entendi que outros países já tinham resolvido essa questão, né? De como é que faz a educação de surdos. É com escola para surdos. Então... É, porque a primeira língua deles é a Libras. Exatamente. Então, eu resolvi não mais trabalhar com educação de surdos a partir de 2012. E foi quando eu fui procurar a saúde da família, que eu te falei, né? E trabalhar com intervenção e com intervenção precoce. E aí, mudei o rumo, basicamente, de tudo que eu fazia. Perfeito. E acabou no espectro autista. Exatamente. E acabei... Agora... Que é um trabalho lindo. O trabalho que você faz é lindo. É lindo. A gente está no finalzinho do programa, doutora. E eu queria muito saber qual o seu maior aprendizado em toda a sua caminhada. Eu penso que é a questão da relativização do diagnóstico, vamos dizer assim. Vou tentar explicar, né? Eu acho que o maior aprendizado é a gente entender que nenhum diagnóstico é profético. Nenhum diagnóstico é decisivo e que isso depende do entorno dessa pessoa. Tem uma expressão que eu uso muito, né? Que os meus alunos falam, lá vem a professora do contexto de interação. Por que isso, né? O contexto de interação daquela pessoa é que vai dizer o que ela é capaz de aprender e de fazer. Não é o diagnóstico, nem o prognóstico médico. Não é o SID que ela tem. Não é isso. É o entorno que ela possui. Então, se a gente tem uma criança com uma séria dificuldade, que tem um entorno inclusivo de fato, ela vai aonde a gente nem imagina. Agora, se a gente tem um probleminha e tem um contexto hostil, um contexto que não acolhe, eu não posso dizer até onde ela vai. Então, eu acho que o maior aprendizado dessa caminhada de trabalhar tanto tempo com inclusão é isso. É entender que é o contexto que vai dizer. E o contexto sempre diz tanta coisa, né? A forma como a gente é criado. Enfim, tanta coisa importante que a gente tinha para falar, mas, infelizmente, o nosso tempo está acabando. Eu queria que você deixasse um recado. Infelizmente mesmo, passou rapidinho. Passou muito rápido, porque quando é bom, passa rápido. E a educação é sempre bom, sempre passa rápido. Sempre bom falar disso, sem dúvida. Eu queria que você deixasse um recadinho aí para os nossos telespectadores, para quem está assistindo a gente, para encerrar com chave de ouro a nossa entrevista. Então, eu acho que o meu recado tem tudo a ver com a minha pesquisa, né? Que é o desenvolvimento inicial é o mais importante tempo das nossas vidas. Os dois primeiros anos de vida são os mais importantes. Eles não são menos importantes. São a prioridade. E aí, mudar a perspectiva de todo mundo em relação a isso, né? Quem trabalha com educação infantil, quem trabalha com política pública, quem trabalha com saúde materno-infantil, que acompanha os pequenininhos, né? Então, eu penso que uma mensagem seria essa, né? Vamos olhar para o desenvolvimento inicial com cuidado. Eu acho que falta ainda muito cuidado nesse sentido. Sim, vamos olhar para o outro, né? Vamos ver o outro. Porque muitas vezes as pessoas olham, mas não estão vendo. E é algo que na nossa sociedade, nós somos uma sociedade, nós vivemos assim. Então, essas pessoas estão aqui, fazem parte, têm direitos. E, enfim, a gente tem que aprender a olhar para o outro, a escutar. Mas você está falando de tudo isso, né? Porque às vezes os pais não escutam, a escola não escuta, o professor não escuta, não olha. Eu gosto muito do caminho da comunicação com a educação. Acho que é muito importante essa dupla, né? Você olhar um aluno, um aluno não, um estudante, porque aluno é sem luz. Sem luz, né? É, um estudante. E saber como se comunicar com ele, como chegar a ele, enfim. Muito obrigada, doutora. Eu que agradeço. Foi uma entrevista maravilhosa, aprendemos muito. Eu vou pedir para você me esperar um minutinho e vou me despedir do público. Daqui a pouco eu já volto, tá? E para você que ficou com a gente, ouvindo, aprendendo, saúde e dias de paz. Beijo! E para você que ficou com a gente, ouvindo, aprendendo, saúde e dias de paz. E para você que ficou com a gente, ouvindo, aprendendo, saúde e dias de paz. E para você que ficou com a gente, ouvindo, aprendendo, saúde e dias de paz. E para você que ficou com a gente, ouvindo, aprendendo, saúde e dias de paz. E para você que ficou com a gente, ouvindo, aprendendo, saúde e dias de paz. E para você que ficou com a gente, ouvindo, aprendendo, saúde e dias de paz. Obrigado.